Vamos falar de base comunitária de segurança, a sexta base será inaugurada amanhã às 10 horas da manhã e aí traz uma tranquilidade maior ainda para o povo de Itinga, Lauro de Freitas, uma responsabilidade também grande da Polícia Militar, coloca também um grande efetivo ali naquela região, né Coronel? É, nós estamos agora instalando amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós estamos instalando a sexta base comunitária de segurança, onde prevê a colocação de mais um incremento de 120 policiais na área de Itinga, dizer à população de Itinga que houve uma preparação e dados que levaram a essa instalação, primeiramente foi um trabalho de inteligência, feita pela Superintendência de Inteligência, a coordenação de missões especiais da Polícia Militar. E Coronel, a gente vai rodar algumas imagens aí justamente dessa preparação, ou seja, operações policiais com inteligência, mapeamento de toda a área e também dos traficantes locais, essa aí foi uma das operações que antecederam aí a essa base comunitária, olha aí. E no dia 3 de agosto nós tivemos a instalação dessa segunda etapa, onde compromete toda a região a ser instalada, compreende toda a região a ser instalada da base e agora nós vamos partir para a terceira etapa, que é a instalação propriamente dita, onde visa a aproximação maior da Polícia Militar às ações de Polícia Militar. Nós temos hoje a certeza que sem o braço forte da comunidade, o envolvimento da comunidade nas ações de Polícia Militar, nós estamos fadados a um insucesso e com isso nós temos certeza que nós temos tido sucesso nas outras cinco bases que tivemos já instaladas. Essas são as imagens aí das operações que antecederam essa base comunitária de segurança em Tinga, Lauro de Freitas. Olha aí, você vai ver agora que com mandados judiciais, lembrando bem claro, mandados de prisão, de busca e apreensão, e aí foi na hora que prenderam um perigoso traficante lá, ele inclusive confessou nessa reportagem, dizendo que havia ou há ainda, não sei, uma guerra de gangues, de quadrilhas. E é isso exatamente que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e os serviços também que serão entregues lá. Aí vamos lá, com a Prefeitura, saúde, educação, tudo trabalho, emprego e renda, é isso, a Polícia chega para que esse serviço também chegue efetivamente, não é isso? Nós temos, somente para registrar, nós tivemos de dia 3 até o dia de hoje apenas um homicídio, que não foi na área da base, foi nos limites da base. Nós tivemos essa operação, não deflagramos um tiro sequer, então toda a operação foi planejada pelo sistema de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil. Nós tivemos agora, com essa instalação, a certeza do sucesso da operação, então tudo isso leva a nos ter a certeza, que a base veio, é um projeto do governo do Estado, pelo Pacto pela Vida, pelo programa Pacto pela Vida, que exige a cada dia, afirmar mais as ações de Polícia Militar e Polícia Civil e também, essa que você falou, as ações sociais, que é muito importante. As ações sociais envolvem todo o mecanismo social. E com isso, a Secretaria vem dando suporte através de a inclusão digital, através de cadastramento, visando a distribuição de cesta básica. Tudo isso, ela envolve um, não é somente colocar polícia, é também envolver a sociedade, os segmentos organizados, a imprensa, no sentido de a gente trazer uma sensação, ou seja, a firmeza que estamos levando em segurança. Perfeito, Coronel Castro continua aqui, comandante da Polícia Militar, geral da Polícia Militar, e daqui a pouquinho a gente vai falar das ações do interior também, viu? Vem cá, Coronel Castro, comandante geral da Polícia Militar. Pois é, importantes essas bases comunitárias de segurança, a cesta vai ser implantada amanhã, em Tinga, Lauro de Freitas, importantes porque, claro, os traficantes, eles estão confortáveis, ou então acham que estão confortáveis, quando chega a polícia e toma o espaço que é dela, ou seja, o público tomando conta do público realmente, aí não tem jeito, eles vão ter que sair, vão ter que sair até do Estado, que seja, mas aqui não vai ter vez para eles, não é isso, comandante? É, nós temos feito essas ações de inteligência visando prendê-los, mas às vezes ocorre essa fuga quando a chegada da Polícia Militar, e ocorreu aí no caso do Nordeste, mas hoje o Nordeste tem o percentual de ações de Polícia Militar a 100%, as ações de Polícia Militar hoje envolvem toda a região do Nordeste, e também nós estamos trazendo a tranquilidade àquele povo que tanto necessitava daquele momento. Por quê? O comandante está falando do Nordeste porque alguns meliantes, alguns assaltantes de banco, saíram ali da região do Nordeste, onde foi implantada a base comunitária, e foram para a vitória da conquista, achando que ia encontrar a moleza lá. Chegaram lá, meu amigo, o sistema foi bruto e a polícia agiu mais uma vez. Vai! Oi, Zé, Zé, a nossa equipe está aqui no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Olha para isso aqui. Coletes, brucutus, armas, munição de grosso calibre, muitos celulares e do lado de cá, drogas e material para refino, balança de precisão. Polícia civil trabalhando, Zé, para tirar de circulação todo esse material que alimentava o tráfico de drogas, mas que fazia parte, na verdade, de uma quadrilha de assalto a bancos que estava atuando, principalmente no Sudoeste da Bahia. Três pessoas, pelo menos, foram presas aqui. Essa quadrilha vem agindo na região do Sudoeste e as investigações indicam que, aproximadamente seis meses, devem ter realizado algumas ações criminosas naquela área de roubo a banco. Mas também eles são oriundos do tráfico de drogas. Encontramos quatro veículos roubados dentro da logística que eles possuem, armas, coletes e drogas. Hoje o roubo a banco está muito ligado ao tráfico de drogas, na questão de um sustentar o outro financeiramente. Então, os marginais roubam o banco para comprar a droga e, vamos dizer, lavar o dinheiro na venda da droga e multiplicar esse numerário. Pois é, Zé, o de Bermuda Azul aqui é o Alex Costa Souza, o de Moletom, que está no centro agora na sua imagem, é o José Henrique Machado Santos e o Jesuíno Silva e Silva é quem está lá do outro lado. Esses são os três que foram detidos nessa operação. Além deles, foi presa também Marilene dos Santos Costa, que não foi apresentada. Esse resultado aí foi no cumprimento de alguma dada de prisões e de busca apreensões na cidade de Canto Salles. Agora a gente já havia feito outros levantamentos. Como foi dito anteriormente, a gente vem trabalhando nessa investigação há pelo menos três semanas. Tem algo a falar em sua defesa, Jesuíno? Tem algo a falar em sua defesa? Você não declara nada? E você, Alex? Você tinha envolvimento com essa quadrilha? Não tenho nada a declarar, senhor. Nada a declarar? José Henrique, quer falar alguma coisa? Vou falar só o juiz. Só o juiz? Pois é, Uziel. E a informação também é que dois rapazes morreram durante o confronto com a polícia, durante o tiroteio, né? E esses dois, eles são remanescentes do grupo do traficante PIT. É isso mesmo, morto em 2007. Nós temos informação que o Tiago Ferreira, ele tem um vulgo de xireque. Tiago Ferreira, xireque ou delegado, ele é remanescente do grupo de PIT. Bem como o Edgar também, que tem um vulgo de Quaquá. Então, esses dois eram bastante... Eles têm mandado de prisão, expedido pela comarca, salvo engano, de Salvador. E, infelizmente, no combate não se renderam e vieram a óbito. É isso aí, meu amigo. Polícia trabalhando. Tem que ser assim. Polícia civil, militar. Eu acho que é a Secretaria de Segurança Pública, de uma maneira geral, né, comandante? Eu acho que é polícia civil, polícia militar, todos juntos no combate ao crime, seja ele assalto a banco, assalto, tráfico de armas, tráfico de drogas, o que for. Clínica geral, né, comandante? A política do nosso secretário é trazer o serviço de segurança pública. Não importa se seja da polícia militar, da polícia civil, ela tem que estar presente. E, com isso, nós temos tido êxito na nossa missão, porque juntos seremos fortes. O que não pode ocorrer é que ações sejam feitas de maneira egoísta. Mas não está acontecendo, e o nosso doutor Hélio Jorge tem feito um trabalho excelente nessa integração das polícias militares, e nós temos participado dessas ações de maneira positiva. Então, é isso que faz o fortalecimento, é a união. E não trazer transtorno para... A população não quer saber se a segurança vem da polícia civil ou da polícia militar. Quer a segurança. Então, é isso, é o sentido do nosso trabalho, é de levar segurança. Então, não importa que ela venha de outros caminhos que não sejam da legalidade. Então, é isso que nós estamos fazendo. Coronel Castro, comandante-geral da polícia militar, muito obrigado, viu? Eu agradeço, viu? Manda um abraço grande lá para o subcomandante, coronel Leotelli. O coronel Leotelli mandou um abraço também para você. Gente muito boa ali. Competente também, eu acho que é isso. Comando todo unido, os coronéis unidos, os comandantes de companhias aí. Mandar um abraço também para o meu amigo Major Estênis, grande comandante. Coronel Salvo também, Major Salvo também, lá da Rondésps. As Rondésps, no geral. Coronel Fontes também, né? Jogando duríssimo lá. Pois é, parabéns, eu acho que é isso. A polícia, é isso que o senhor falou. A comunidade quer que a polícia, seja ela civil, militar, esteja presente, porque aí tem um conforto maior para a população. Eu acho que é servir, né? É servir. É isso que é. Comandante, muito obrigado mais uma vez. E o sistema é de paz para os homens de bem. Sistema não é bruto não, né, comando? Não, para os que não querem. Só na hora exata, né? Sistema, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Castro, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. Você é um grande comandante, hein, meu amigo? Confira a Polícia Militar, 3235-0000-190.